Terra dos Papagaios foi um dos primeiros nomes do Brasil. E isso não é à toa, pois desde que os portugueses pisaram pela primeira vez no Brasil, ficaram impressionados com a diversidade de espécies de papagaios e de outras espécies de pistacídeos que existiam por aqui. Periquitos, araras, papagaios, tiribas e maritacas são nomes de alguns representantes desse grupo tão diverso que tem mais de 400 espécies pelo mundo, das quais 87 são encontrados em território brasileiro. Nenhum país do mundo possui tantas espécies de pistacídeos como o Brasil. O nome Terra dos Papagaios realmente faz muito sentido. Eu estou te contando tudo isso, pois nessa última sexta-feira, no dia 28 de abril, foi comemorado o Dia do Observador de Aves aqui no Brasil. E existem algumas curiosidades em torno dessa data. O dia 28 de abril é o Dia do Observador de Aves. Mas afinal, por que essa data? Bom, vamos lá. Resumindo bem a história é o seguinte. No dia 9 de março de 1500, Pedro Alves Cabral saiu de Lisboa rumo às grandes terras ao oeste, o nosso Brasil. E entre os mais de mil tripulantes da frota de caravelas, estava o escrivão Pero Vaz de Caminha. E exatamente no dia 28 de abril de 1500, Pero Vaz de Caminha estava em pleno solo brasileiro, caminhando pela floresta e observando aves e outros animais. Isso alguns dias após o desembarque dos portugueses no território brasileiro. E o mais legal é que essa passarinhada do Pero Vaz de Caminha foi relatada em sua famosa carta que foi enviada ao rei de Portugal. Sendo essa carta o primeiro registro escrito sobre as aves brasileiras. E é exatamente por isso que a data do dia 28 de abril foi escolhida como o dia do observador de aves aqui no Brasil. E Pero Vaz de Caminha realmente ficou deslumbrado com a fauna brasileira e com a diversidade de papagaios que existia por aqui. E o interessante é que na carta, Vaz de Caminha relata que viu vários papagaios verdes e pequenos, grandes papagaios vermelhos e formosos e muitas pombas. Esses papagaios verdes é até difícil dizer que espécie que era, já que temos tantos papagaios verdes pelo Brasil, tantas espécies, né? Talvez fosse até o papagaio chauá, que é comum na Mata Atlântica do Sul da Bahia e deveria ser muito mais comum naquela época. Agora, os papagaios vermelhos grandes e formosos relatados na carta provavelmente eram araras vermelhas, que apesar de não existir mais na Mata Atlântica nordestina, até o início do século XX, ela ainda era encontrada na região. Naquela época, os portugueses chamavam as araras de papagaios pelo simples fato deles nunca terem visto uma arara. É um grupo de aves que não existe e nunca existiu no Velho Mundo. Algo parecido também ocorreu com várias outras aves brasileiras que não eram conhecidas pelos portugueses e que receberam nomes populares de aves que eles conheciam, principalmente de aves europeias. Tipo os nossos urubus aqui, que eram chamados de corvos pelos portugueses. O famoso corvo branco, que é muito falado no sul, é o urubu-rei. Sorte a nossa que as populações indígenas que viviam por aqui já conheciam muito bem as nossas aves e chamavam elas de vários nomes legais, nomes que usamos até hoje. O próprio nome urubu é um nome indígena, de origem tupi. Tucano, Sabiá, Arara, Maritaca, Saíra, Guará, Macuco, Mutum, Inhambu, Bacurau, Araponga, Uirassu, Saracura, Jacu, Seriema, Socó. São exemplos de alguns nomes indígenas que usamos até hoje. Na carta do Vaz de Caminha tem um relato que eu acho muito interessante também. Ele relata que durante o primeiro contato dos portugueses com os indígenas, eles mostraram um papagaio de estimação do Pedro Alves de Cabral, que era um papagaio cinzento africano. E um dos índios pegou o papagaio exótico na mão e apontou para a floresta, como se quisesse dizer que ali existiam muitos papagaios semelhantes àquele. Apesar do dia 28 de abril de 1500 ter sido o grande marco para a observação de aves, é interessante lembrar que dias antes, na manhã do dia 22 de abril de 1500, foi quando os portugueses registraram a primeira ave em solo brasileiro, momentos antes de desembarcarem na costa. Ainda no mar, os navegadores observaram alguns furabuchos, que são aves pelásticas que chamamos de pardelas hoje em dia, que vivem em alto mar. Viu só? Observar aves também faz parte da história do Brasil. Então é isso, obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.